E aí pessoal que acompanha o canal, pessoal, que Deus abençoe a todos, um forte abraço, mais uma vez aqui na cidade de Frei Miguelinho, Pernambuco, toda terça-feira tem uma pequena feira de animais, pessoal, hoje bem movimentada, como vocês estão visualizando aí na terra, muitas criações para vender, caprinos, ovinos, seu Lala tem gado para vender ali também no curral, muita coisa boa aqui em Frei Miguelinho, toda terça-feira aqui na praça, acontece também hoje a feira livre da cidade de frutas e verduras, tá certo? E aqui tem muita criação, tá bom? Pital tem três borregos bons, gordos para vender ali também, tem ovelha parida, Beto tem cabrito para vender aqui também, tem ovelha parida, solteira, todo jeito que você encontra aqui em Frei Miguelinho, toda terça-feira os meninos têm animais para vender aqui, você que é aqui da região pertinho do Frei Miguelinho, vem para cá que aqui tem bom, pessoal, pessoal do Santa Maria, manduri, patos, chão do carmo, placas, pessoal aqui da região, pessoal, não precisa ir para longe não, vem comprar aqui, que aqui tem bom, beleza? Pessoal do Lagoa de João Carlos, mandar um alô, mandar um alô para um amigo Dé das rações, olha Dé, muita criação boa aqui, Vudé, qualquer coisa toda terça pode vir para cá que o menino tem coisa boa, deixa eu dar um giro aqui, mostrar para vocês os animais, agradecendo o carinho de vocês, sempre deixando um joinha, um like, pessoal, compartilhando, tá certo? Agradeço demais aí, beleza? Vamos embora, arrocha o dedo no like, vem para Frei Miguelinho, que Frei Miguelinho tem bom, começar com essa ovelha bonita, arrumada, ovelha bonita boa do nosso amigo Beto aqui, com um burreguinho no pé, capa de revista o burreguinho, pessoal, coisa linda, burreguinho bem criado, ovelha boa, leiteira, leite bom, ela é um bradazinha, leiteira que eu digo assim, que ela é bem criada o filhote, né? A gente olha pelo filhote dela, vê a qualidade da ovelha, né? 650 a pedida do nosso amigo Beto, e tem choro e tem conversa, como sempre, né? Benza Deus, o filhote, como é arrumado, só o filhote dela, pessoal, benza Deus, chama atenção, né? Filhote bonito, bem arrumadinho, o eixo de verdade, Beto tem cabrito para vender também, ó, casal de cabrito bom para vender aqui ligeiro, tem burreguinho para vender também, tenta, segura! Aí, cabrito bom Beto tem para vender também, tem burreguinho bom para vender aqui também, bom dia, meu amigo Beto, primeira de luxo, minha joia, a partir de quanto na loja Beto? Já tem criação, pronto, muito bem, ó pessoal, a partir de 200 Beto tem criação para vender, ovelha, burreguinho, todo jeito, né Beto? Do jeito que chegar aqui em freio Miguelinho, ele tem para vender, pessoal, bom de verdade, e essa parainha? A parainha eu vendi um aí, já vendi esse um, tá vendido aqui, pessoal, graças a Deus já bateu o martelo aqui, a parainha aqui, ó, bom, um cabritinho para triarraça, né? Branquinho, preço e prazo, agora a paciência é bem curtinha, é bem curtinha, né Beto? É feito o seu lá, lá, preço e prazo, só não tem paciência, pessoal, beleza? Aí, criação boa de Beto, ele tem aqui para vender, vem para cá, marrando de ovelha, burreguinho, barra e paciência é pouca, né Beto? Paciência é pouca demais, né? É mesmo assim, contato ou só feira, Beto? Só feira. Só feira, vem para a feira que é melhor, na feira é bom, já vem ao vivo, né Beto? Só ouro, pessoal, vamos embora, cuidado, deixa eu conversar com o pincel, ali o pincel tem ovelha parida para vender também. Ó, pessoal, conversar com o pincel aqui, pincel tem bom, viu? Tem ovelha parida, burreguinho bom no pé, ó, bode encapada, R$450,00, dois bodinhos encapados, bom de verdade, aí. Parida, burreguinha com dois, né pincel? Falou o que a parida com dois? Isso aqui é diferente, a burreguinha não. Burreguinha o quê? Ah, não, só o burreguinho é R$700,00. É, né? A parida tem de quanto, pincel, a parida? R$250,00. Olha, R$250,00 aqui, pessoal, coisa linda aqui. É a raça, porque é do anão, né pincel? É a parida faz R$450,00. R$450,00, muito bem. Ó, R$450,00, R$550,00, no curral aí, que é todo preço. É uma coisa boa aqui, ó, eu dou R$1.30,00 aqui, boa. Marrando e ovelha boa pra vender também, pincel tem, pessoal. O chão na gura graúda aqui, ó. Tá mojado. Tá mojado, né pincel? Pra criar, né? Tem as solteiras aqui, essas quatro solteiras. Quatro solteiras aqui, pessoal. A R$350,00. A R$350,00, boa de luxo, pessoal. A R$350,00. As criações de pincel no preço, no preço bom, viu? Já tão gordinha, já graúda aí. Essa é boa. Ó, nossa, o direto é a parida, o menino foi criado aqui, tá agora. Essa é a sua filha, essa, essa. Quatro marrando e ovelha, boa de verdade, pincel tem pra vender aqui. R$350,00, ele vai negociar mais com os meninos aí e vai dar negócio aí, se Deus quiser. Boa, viu, pincel? Boa de verdade. Valeu, pincel? Primeiro é de luxo. Pessoal, os meninos vão olhando ali e vão comprar, vão bater negócio, é cheio de se conversar. Feira, pincel, só tem telefone. Na feira, pincel. Na feira que é bom, né? Ao vivo. Muito bem. Eu vou dar babuja demais. Ó, rapaz, conversa com ele lá, vem dar as ovelhas a ele. Valeu, pincel, obrigado. Ó, pessoal, cabra bonita, boa de verdade, o amigo tem pra vender aqui também. As cabras boas de luxo, viu? Cabra cabrito, cabra parida, só ouro. Bora ali? Bora lá. Daqui a pouco eu vou. Bom dia, major. Você tá bonzinho? Estou bom. E essa cabra bem umbrada, boa de luxo? É bom. Quanto o preço dela? Uma cabrinha dessa eu invento R$ 950. Parida é? R$ 950. R$ 950, pessoal, ela é bem umbrada. Parida com esses dois é? É, parida com esses dois. Parida com esses dois, muito bem. E ali tem a parte de quanto? Agora a senhora vai em queimar, ó, pessoal. A mulher perguntou aqui pra conversar o preço da cabrinha aqui, ó. R$ 950, a cabrinha bem umbradazinha. Boa de verdade, pessoal. E aqui tem uns borreguinhos pra vender também, ó. Tem ovelha, tem borrego, tem uma cabra solteira também ali pra vender bonita. Boa de verdade. Dois borreguinhos bons de verdade. Duas marranzinhas de ovelha, pessoal. A freguesa chegou ali pra conversar com ele agora, pra ver o preço aqui. Deixa eles conversar, né? Eles estão conversando ali, atrapalhar não. Só ouro. Os amigos aqui reunindo também, o pessoal aqui do Frei Miguelinho, batendo papo, conversando aqui também. O Pital tá com três borregos bons de verdade. Ele tá vendendo essa ovelhinha. Se eu não me engano, é ovelha parida com esses dois. Ele tá vendendo a mulher ali. Deixa ele conversar, vê se tá no negócio, né? Aqui é o movimento. Tá bastante movimento aqui em Frei Miguelinho, muita gente. Feira boa. O Pital tem bom pra vender. Bora, minha joia. Esses três é de Pital. Ele estava pedindo a R$2,100, os três. Pra vender os três a R$2,100. Eles que tem um chorinho, tem uma conversa. Esse borregão graúdo, bom de Pital, né, pessoal? Esse aqui mesmo, ele tá arrumadão, viu? Aquilo ali é meio lanzudo, né? Olha cada bichão bonito. Olha cada borregão bom pra virada. Borrego bom. Arrumado. Borrego de Pital, pessoal. Olha. O Pital deu uma saídinha, mas a gente mostra pra vocês aqui. Ele deixou o preço comigo e deu uma saída. R$2.300, ele tá vendendo. R$2,100, na verdade. R$2,100 os três, mas tem conversa, beleza? E aqui tem um velhado da bora. Bora, senhor Zezinho. Aí já comprou um galo. É. Muito bem. Um reprodutor. Mas tá muito pesado, tô indo sem meio pênis. R$2,100. R$2,100. Aí é pesado mesmo. Fora as penas, diga. R$2,100 de pena. É R$3,100. Esse é o galo pesado. Olha isso. Criação boa de luxo aqui, olha. Borregada boa de luxo. O cidadão já bateu o martelo e já leva pra casa, né, minha joia? O que é bom vem do ligeiro, graças a Deus. Criação boa de luxo o rapaz comprou. Opa, se assim dá errado. Ajeita isso, senão ela se engancha. Ficou uma paridinha com um aqui ainda, pessoal. Ali bateu o martelo já. O cidadão comprou ali um carneiro e uma ovelha parida. Graças a Deus. Ficou uma aqui ainda. Ajuda lá, Zezinho. Uma ovelha bonita, pessoal. Com um borreguinho bom no pé, ó. Aí o rebanhinho anda junto. Quando separa, começa o chororô, rapaz. É bocada. Opa, tudo bem? Só o ouro aqui em Frei Miguelinho, pessoal. Vem pra cá. Desde já, agradeço o carinho de todos vocês que acompanham o canal. Lembrando que aqui em Frei Miguelinho também tem um pessoal do frigorífico. Tem um pessoal ali do abatedouro Morotó, que vende galinhas vivas e abatidas pra toda a região, tá certo, pessoal? Só o ouro. Pronto. Foi negociada aqui as ovelhas paridas? Foi negociada também e pronto. Graças a Deus. Só ficou os borreguinhos de pital aqui pra vender. Só o ouro, né, minha joia? Graças a Deus deu certo, né? Sim, rapaz. Muito bem. É bom, graças a Deus. Aí, voltou. Aí, fugiu. Ó, rapaz. Já voltou. Soltou-se ali e voltou o borreguinho. Isso aí. Deixa eu ir ali no curral do seu lalo, pessoal. Filma o algado, beleza? Desde já, agradeço. Arrocha o dedo no like. Compartilha e divulga. Vem pra Frei Miguelinho. Frei Miguelinho, tenta terça, tem coisa boa. Pessoal, lembrando vocês vindo aqui na cidade de Frei Miguelinho, comprar agado da seu lalo ou animais aqui na praça. Vocês dão uma passadinha aqui no abatedouro Morotó. Vendem galinhas vivas e abatidas, pessoal. Entrega toda a região, tá certo? Sem comer das suas galinhas, pessoal, entrega. Toritama, Vertentes, Frei Miguelinho, em geral, Surubim, tá certo? Galinhas vivas e abatidas é aqui no abatedouro Morotó, pessoal. Que galinha boa de qualidade, viu? Chegou aqui, tem bom, né, minha Joel? Ligeiro. Ligeiro. Leve a partidinha já o cliente ou não? Vê o que quiser. Muito bem. O pessoal que quiser encomender elas vivas, leva também, entrega. Ó, pessoal, faz entrega. Muito bem, faz entrega em quantidades que quiser. A que quiser. Muito bem, só o ouro. Vem aqui pra Frei Miguelinho, Frei Miguelinho tem bom, né, amiga? Obrigado aí, forte abraço, tchau pra vocês. Vamos embora. Ó, pessoal, chegando aqui em Frei Miguelinho, seu Lala. Ó quem tá aqui batendo papo. É o que? É o que? As conversas de matelado, né, velho? Não é, seu Lala? Deixa eu pegar em casa, vai vir a balala. E o senhor que tá dando cheiro nele aqui na rua? É. Eu sei que é um chaleirado grande. Agora o Nando vai ficar com ciúme, viu? É muito paipito. Ó, pessoal, chegando aqui no curral do seu Lala. Seu Lala deu uma saídinha, foi comer aquele cuscuzinho que é de lei, né? Ele passou ali comigo, conversou comigo, tava conversando com o senhor Ivanildo ali. O senhor Ivanildo é uma resenha, eu gosto da resenha. Aí o senhor Lala passou aqui pra mim, pessoal. Tem todo preço no curral, os menores a partir de R$ 1.500, tá certo? Aí tem os maiores, R$ 2.300, R$ 2.500. De todo preço ele tem pra vender aqui no curral, tá certo? Tem uns aqui cruzados com guzerá, uns bezerros bonitos esses aqui, ó. Que estão na minha frente aqui, esses branquinhos. Um mais cinzentinho. Tem menores, tem maiores. Do jeito que o cliente quiser, seu Lala tem pra vender aqui, ó. Tem esses maiorão bom aqui, de verdade. Esses aqui é o que é cruzado com guzerá, pessoal. Esse mais roxinho aqui, esse mais branco. Aquele outro lá que ele tá mexendo lá também, ó. Uma bezerrada boa de luxo aqui pra vender. Só o ouro. E os menores tá ali, ó. A partir de R$ 1.500 tem ali pra vender. Tem um Nelorim de 2 também pra vender. Tem um Misticinho R$ 2.300, R$ 2.500. Olha que bichinho bom esse branquinho aqui, né, vaqueiro? Bezerro bom, bem arrumado aqui, ó. Bem novinho, nem ovo tem direito. Bezerrinho branquinho, bom de verdade aqui, de luxo. Aí esses aqui é cruzado com guzerá, pessoal. Três bezerros bons de verdade também, ó. Quem quiser comprar seu Lala, quiser dar uma olhadinha no gado dele, vem pra cá toda terça-feira, pessoal. Ele tem aqui pra vender. Lá em Vertentes, todo sábado ele tá lá pra vender também, tá certo? Contato de seu Lala, 9427-6049. 9427-6049, beleza? Seu Lala tem bom, seu Lala tem bom pra vender. E o preço, tá tudo indo pra lá? Prefeito, Zé Mial. É um vaqueiro, fecha a porta, Zé Mial. Nem compra e vem atrapalhar, tá vendo? Eu falo logo, vou dizer a seu Lala. Tá vendo, seu Lala? Zé Mial aqui bagunçando aí. Bezerro bom, pessoal, aqui do seu Lala. Bom de verdade. E aqui tem outros aqui também. Esse aqui é um remesso menorzinho. Esse aqui, ó. Aqui tem a partir de R$1.500 nesse lotezinho aqui, ó. Aí quem fala o preço é o cliente. R$1.500, R$800, R$2.000, R$200.000. Quem vai desenrolar aqui é o freguês. Chega aqui, seu Lala tem bom. Todo jeito leva pra casa, né, seu Zé? Paga dois e leva três. Paga dois e leva três, Zé? Promoção boa, viu? Hoje quem tá vendendo sou ele. Quem banca é seu Zé Mial, o gado, né? Aí tá certo. Ó, pessoal. Se você ia misturando no gado agora, ia dar certinho quando ele chegasse. Ele ia pegar um ar pequeno. Eita, meu Deus. Ó, só trazia mistiça boa aqui, cruzada, né? Tem uns branquinhos também, né? Coisa boa. Coisa boa tem aqui em Frei Miguelinho. Vem pra cá. Todo sábado seu Lala tá indo lá pra Vertentes também, beleza, pessoal? Eu já mando um alô a todos vocês que me acompanham aí no canal. Que Deus abençoe a todos. Forte abraço. Pessoal de Limoeiro. Pessoal de Itabaiana, Sergipe. Pessoal de Recife me acompanhando aí também. Valeu, pessoal. Obrigado. Os amigos aí do Recife, Caruaru, Santa Cruz, Toritama. Todo o nosso Brasil aí afora, né? Tem o pessoal de São Paulo. Um amigo de Chicó lá do Rio de Janeiro. Valeu, minha joia. Um amigo aí de Queimadas, de Agrestina. Tem eu de Vasconcelos também. Tem a Daniel Zó, Tecnista. Professor Salgadinho. Vanessa Kelly. Muita gente acompanhando a gente aí, graças a Deus. Pessoal de Lagoa do Carro. Pessoal aqui de Frei Miguelinho também que mora fora nas cidades aí também assistindo. Manda um alô, beleza, pessoal? Só o ouro. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Vem pra Frei Miguelinho, ele tem bom. Desde já agradeço. Valeu. Cuida pra cuidar. Bezerrada boa de luxo. Arroba aumentando, né? Gado branco. Arroba do gado branco a 300 reais. A cruzada ainda tem mais um precinho, né? 280. Aí varia no tamanho do gado, né, pessoal? Um gado menor. Arroba mais baixo um pouco. Um gado graúdo, bom, gordo. 300 reais. Beleza? Só o ouro. Vem pra Frei Miguelinho. Vamos embora. Cuida pra cuidar, né, vaqueiro? O vaqueiro já deixou a ponteira aberta pra ir embora. Cuidado na minha luta aqui também. Me agradei do bezerrinho. Bezerrinho bom, bem feitinho ele, pessoal. Arrumadinho, branquinho. Tá por trás desse amarelo aqui, ó. Esse aqui já tá meio gordinho ele já. Tá meio carne. Aí bezerrinho bom, bem grosso, bem feito ele, ó. Novo. Vou vim dele bem pequenininho, senão cresce muito. Né, vaqueiro? Cadê seu xoxo? Fazer a feira. Fazer a feira? Muito bem. Seu xoxo é uma fera. Desenrolado, né? Deserrada boa, pessoal. Tem os maiores pra botar no coxo, pra solta. Do jeito que o cliente quiser, só lá lá tem. Beleza? Obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Deixa eu ir cuidar na minha luta. Valeu, pessoal. Tchau. Fui. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.